Oi gente, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal, hoje eu já começo assim ó, de cara limpa, porque eu decidi fazer uma make com recebidos. Nas últimas semanas chegaram alguns produtos de maquiagem por aqui, alguns eu já testei, fui mostrando alguns em vlog, outros eu ainda nem abri assim, nem mexi direito. E eu decidi gravar esse vídeo aqui, né, de make com recebidos, testando produtos novos, vou ir falando o que eu achei, as minhas primeiras impressões, o que eu mais gostei, o que eu não gostei, enfim. Então, além de você aprender uma maquiagem, eu gosto muito de fazer make pra iniciantes, né, maquiagens fáceis, práticas e que ficam lindas. Então, além de vocês aprenderem uma make nova, vocês também vão conferir algumas novidades aqui de produtos de maquiagem. É isso, se vocês gostam de vídeos assim, nesse estilo, cliquem muito aqui no gostei, que eu posso trazer mais, se inscrevam aqui no canal e é isso, bora lá. Bom, então vamos lá, eu tô aqui com o cabelo solto, ele ainda tá terminando de secar, então eu ia prender aqui com a tiara, mas acho que eu não... Quer dizer, pera, já sei, vou prender com uns grampinhos, porque às vezes quando coloca a tiara, marca muito, sabe? E eu quero que ele seque naturalmente aqui pra usar ele solto daqui a pouco, então eu vou só prender aqui com uns grampinhos. Então vamos começar, tô bem animada, tem vários produtos bem legais aqui. E pra começar, eu pensei de usar algum desses dois hidratantes faciais que são da marca Make More. Eu nem abri assim, não sei nem como que é a textura, mas aqui diz. Hidratante facial, luminosidade, revitalização, minimiza poros com ácido hialurônico e nanopartículas de brilho. E aí, que tem esses dois? Na embalagem não fala a diferença entre eles, mas a tampinha é diferente. Esse daqui tem uma tampinha bege e esse tem uma tampinha dourada. Eu imagino que a diferença seja na cor, tipo, esse daqui deve ter partículas de brilho mais claro e esse daqui mais escuro. Não sei, veremos agora. Começar pegando esse daqui pra gente ver. Esse daqui da tampa bege, perolada, é branquinho. Vamos ver se esse aqui tem uma cor diferente. Não consigo ver a diferença. Ah, no vídeo realmente acho que não vai dar pra ver. Mas ele é com partículas douradas. E esse outro é com partículas mais esbranquiçadas. Ah, agora aplicando assim eu consigo ver. Esse daqui. Ai, que cheiro bom! Nossa, o cheiro é muito bom, gente. Tem cheiro de um creme de cabelo que eu já usei. Muito gostoso. Tá, eu vou usar o dourado. Porque ele tem umas partículas mais douradas que eu acho que vai dar certo comigo. Com a minha cartela de outono profundo, sabe? Minha cartela de cores. Vamos ver, gente. Assim, é algo bem suave, bem sutil. Eu acho que no vídeo nem dá pra ver. E assim, gostei da textura. É uma textura meio que... Não é aquele negócio muito pegajoso, sabe? Lembra uma textura em gel, assim, mas é refrescante. Sentiu uma sensação de refrescância. Não é que ele é refrescante, tipo, que dá aquele efeito gelado. Mas eu sinto... É porque ele é... Ele não tem uma textura muito melosa, sabe? Então fica algo mais... Mas gostoso, assim, de aplicar. Eu sou péssima pra explicar, né, gente? Nossa, gente. No vídeo não dá pra ver, mas eu tô toda brilhando. É que as partículas são bem fininhas. Mas... Tá tudo brilhando. Minha mão... Minha mão tá puro brilho. Olha só. Ele fica bem sequinho. Logo, logo a pele absorve. Então, de hidratante é isso, né? Ele não fala que é primer. Ele fala que é hidratante facial mesmo. Mas eu achei ele com uma textura bem parecida de primer, sabe? Aqueles primers mais hidratantes. Porque ele secou muito rápido. E geralmente primer é mais assim, né? Hidratante foi. Esse é o tipo de produto que eu acho que tem que testar mais a longo prazo, né? Pra ver como que a pele vai reagir. Se vai realmente hidratar. Se vai fazer diferença, enfim. Ah, essa questão de minimizar poros. Eu realmente percebi diferença. Eu acho que deu um efeito assim, blur na pele. E o cheiro é muito, muito bom. Agora sim, vamos para o primer. Eu vou usar este primer aqui da Shiseido. Que veio num kit junto com a base. Que eu vou usar também daqui a pouco. Sério, eu tô louca pra mostrar essa base pra vocês. Esse primer eu ainda não usei. Não testei também. Nem vi como é que ele é. Ó, aqui diz... Soft Blurring Primer. Synchro Skin. É o nome dele. Então, eu acho que ele tem esse efeito bem blur. Bem de disfarçar poros. De dar aquela suavizada na pele, sabe? Gostei muito desse aplicador. Assim, ó. Compridinho. Primer, hidratante. Esse tipo de produto. Eu gosto de aplicar com as mãos mesmo. No final do vídeo. Eu posso falar pra vocês quais foram os meus produtos favoritos. Tipo, top 3. Top 1. Enfim. Eu posso falar pra vocês o que eu mais gostei. De tudo que eu for testando aqui. Primer aplicado. A pele ainda tá terminando de absorver. Ainda não terminou de secar. Engraçado, eu achei que o hidratante secou mais rápido do que o primer. E eu achei que seria o contrário. Eu tava imaginando um primer super seco, assim. Até meio siliconado. Mas ele não é siliconado. O que eu prefiro. Eu não sou muito fã de primers siliconados. E falando em primer. Tem esse primer aqui da Laura Mercier. Que é o Blurring. Gente, eu já falei desse primer várias vezes aqui. Ele está quase acabando. E é o melhor primer que eu já usei. E aí, quando eu vi esse daqui da Shiseido. Escrito Soft Blurring. Eu falei... Hum... Será que vai competir com esse daqui? Veremos, né? Esse daqui faz minha maquiagem durar muito, muito mesmo. Aí, esse daqui eu ainda quero testar mais. Testar outras vezes, né? Ficar, sei lá, algumas horas com a maquiagem. E ficar observando se o primer realmente dá algum efeito. Enfim. Mas o que eu senti aqui foi que ele não é siliconado, né? Ele é, assim, fácil de espalhar. Tem essa textura que eu gosto. E agora a pele já absorveu. Não fica com nenhum efeito pegajoso, incomodando na pele, não. Bem tranquilo. E aí, agora, a gente vai pra base. É essa daqui. Da Shiseido. Veio um kit, né? Um kit com base e o primer. E essa cor aqui que eu tô usando é a 330. A embalagem dela é de vidro. Muito chique. Tem fator de proteção solar 30. E o nome dela é Synchro Skin Radiant Lifting. Eu já usei ela. E o que que eu senti, assim, na minha pele? Eu achei que deu uma cobertura muito bonita. A cobertura realmente ficou muito boa. Eu vou aplicando aqui na esponjinha. Ela é um mix de base mate com base glow, assim. Ela não fica com aquele acabamento muito mate, assim, engessado. Mas também não é glow. Então, ficou, assim, um mix que eu gosto bastante. Ah, eu apliquei aqui esse clareador da Dalla Makeup. Minha cor perfeita, corretor de base. Porque esse tom ficou um pouco escuro pra mim. Então, eu aplico umas gotinhas do corretor da Dalla só pra acertar mesmo o tom. Nossa, eu tô com muita olheira, gente. Olha que eu tô dormindo bem, viu? Muito bem. Vou espalhando aqui em todo o meu rosto, dando batidinhas. Lembrando que o canal aqui, né? O meu canal não é voltado pra resenhas, pra testes de produtos. Então, assim, eu vou testando aqui, né? Vou falando a minha primeira impressão. O que eu achei, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu senti aqui na minha pele. Mas nada muito profundo, né? Afinal, não sou maquiadora. Esse não é o meu foco aqui. Eu só gosto mesmo de me maquiar. Gosto de conhecer produtos diferentes. E vou dando as dicas pra vocês, né? Então, realmente, o meu intuito não é fazer resenhas aprofundadas por aqui. Prontinho. Base aplicada em todo o rosto. Gente, não fica legal, né? Mostrar só a base assim. A gente fica meio mais... Ó, ela é uma base que tem uma cobertura média pra alta. Ela cobre, mas ainda deixa a pele com um vício bonito. E fixa bastante, sabe? Eu usei ela já algumas vezes e eu achei a durabilidade dela muito boa. Corretivo. Não tenho nada de recebidos aqui. Então, vou usar esse daqui, que eu uso direto mesmo, que é o da Tracta. E vou espalhando com a esponjinha. Prontinho. Corretivo aplicado. Gente, tive que trocar a câmera. Talvez vocês vão perceber aí uma mudança na imagem e até no áudio. Mas não sei o que aconteceu. A outra câmera, ela tem a qualidade melhor. Tava mais desfocada, mais bonita. Só que ela tá dando problema, gente. Ela tava desligando sozinha. E aí, não deu. Tive que trocar. E vamos assim mesmo, né? Melhor do que nada. Tá, mas vamos lá. Aqui eu apliquei a base, o corretivo. Fica estranho, a sobrancelha some, né? É isso aí. Mas só pra vocês verem, a questão da cobertura mesmo. Essa base cobre bastante, fica com um vício bem bonito. O corretivo veio complementando essas minhas olheiras que estavam aqui bem aparentes. Reparem como o subtom dessa base deu muito certo com o meu subtom da minha pele mesmo, né? Assim, a pele do rosto, ela acaba ficando um pouco mais avermelhada, devido a espinhas, tudo mais. Então, a hora que aplica a base, dá aquela uniformizada, né? E olhem só como ficou bem assim no tom da minha pele mesmo. Olhando aqui pra mão, dá pra perceber melhor. Fica mais claro, né? Assim, agora, mas depois quando a gente aplica o pó, a maquiagem vai selando o contorno, fica mais uniforme. E falando em pó, vamos aplicar, né? Também não tenho nenhum pó de recebido, mas eu tô com esse pó aqui da Shiseido, que é a mesma marca da base. Mas esse daqui eu fiz só comprar mesmo. Cara, mas assim, é bom. É bom, não sei se compraria de novo, mas é bom. Ele é um pó translúcido. Vamos lá, então. Vou aplicar aqui nas olheiras e em todo o rosto. Vou espalhando com o pincel. Ele é bem fininho, tanto que eu tento até depositar ele aqui, mas logo ele vai sumindo, assim. Evaporando não, mas como que eu posso dizer? Ele vai voando logo, sabe? Se espalhando, assim, também na pele. Não sei explicar, mas ele é bem fininho, deixa a pele bem sequinha. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas e já volto, peraí. Prontinho, sobrancelhas corrigidas. Usei essa sombra da Ruby Rose, que é guerreira, não é novidade, não é recebido. Essa você já conhece. E agora vamos pra make dos olhos, que eu tô bem animada, bem empolgada. Bom, eu vou usar esta paleta de Lancome. Quem me acompanhou no Instagram viu que a Lancome trouxe pro Brasil a Chiara Collection, que é uma coleção que eles lançaram em parceria com a Chiara Ferragni. Então é uma coleção bem inspirada, assim, na identidade visual da Chiara, né? Tem bem esses tons de azul. E tá linda demais. Eu mostrei lá no meu Instagram, né? Fiquei muito feliz pelo convite de Lancome e pude mostrar pra vocês lá nos meus stories. No feed eu dei algumas opções de makes que dá pra fazer com essa paleta e com os outros produtos também. Tem batom, enfim. Então se você não me segue no Instagram, você tá perdendo muito conteúdo exclusivo. E aí eu vou usar essa paleta pra fazer uma make aqui nos meus olhos. Tem bastante opção, muita sombra diferente. E essa paleta me faz sair um pouco da minha zona de conforto. Claro, tem os tons quentes que eu gosto, tem o marronzinho, tem rosa que às vezes eu até uso. Mas sei lá, tem o azul, tem o preto, tem o prata, que é um pouco diferente. Assim, eu pensei em fazer uma maquiagem azul aqui agora. Só que eu mostrei o delineado azul lá no meu Instagram. Então vocês já viram como é que ficou e tudo mais. Então depois, mais pra frente, quem sabe eu traga aqui pro YouTube de novo, mostrando assim na prática mesmo como que eu fiz o delineado azul com essa sombra. Aqui agora eu tô pensando em usar mais esses tons assim, ó, sabe? Tipo, que eu acho que vai combinar aqui com a minha blusa. Vamos ver. Vamos ver o que que eu invento aqui, gente. Vou começar com esse bronzer aqui. Que ele ficou, assim, maravilhoso como bronzer mesmo, como contorno. Depois eu vou usar pra fazer de fato o contorno do rosto. Mas aqui, primeiramente, eu vou usar pra esfumar o meu côncavo. Que eu posso fazer maquiagem colorida, posso colocar um rosa, posso colocar um azul. Mas esse marronzinho no côncavo sempre tem que ter, gente. Se você tem dúvida, assim, de como se maquiar, como fazer um esfumado, ó, repara que eu tô pegando bem na pontinha aqui, tipo, mais pro final do pincel. Porque isso ajuda a deixar a mão mais leve e a conseguir esfumar melhor. Essa é só uma das milhares de dicas que tem, assim, em relação a fazer um esfumado. E tem um vídeo aqui na minha série Make pra Iniciantes, em que eu dou dicas só sobre esfumado. Então eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards pra vocês. E essa maquiagem que eu vou fazer aqui é uma maquiagem, assim, pra iniciantes, né? Não tô fazendo nada de muito elaborado. São coisas que vocês conseguem reproduzir aí com os produtos que vocês têm, tá? Você pega o marronzinho que você tem aí, compra a sua paleta também, porque, gente, sério, essa paleta aqui tá maravilhosa. E é por edição limitada. Ela não vai ficar disponível sempre, né? É por tempo limitado, então aproveitem. Ah, eu vou deixar o link de todos os produtos que eu tô usando aqui na descrição, tá? Todos os produtos que eu tô mencionando, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês com link e tudo mais. Pronto, fiz o esfumado, caprichei um pouco mais, ó. Fiz um esfumado um pouco mais maior mesmo, assim, né? Do que eu costumo fazer. E agora eu vou pegar esse outro tom de marrom aqui, ó, que é o marrom mais escuro. E ele é um tom de marrom que puxa... Eu acho que ele é um marrom mais frio, não sei. Na verdade, acho que ele é meio neutro, assim, mesmo, sabe? E eu vou aplicar mais aqui no cantinho do olho, ó. Bem aqui, assim, e vou esfumando. Uma dica também pra construir um esfumado é fazer essa construção de camadas, né? Eu vim primeiro com o marrom mais claro e só agora eu tô vindo com o marrom mais escuro. Porque se você vem primeiro com uma sombra mais escura e já tenta esfumar só com ela, fica mais difícil de criar um degradê. Agora eu venho aqui, ó, e vou esfumando muito, muito mesmo, sem dó. Pronto, ó, aqui dá a impressão de que tá meio borrado, mas depois a gente vai fazer esses acabamentos, tá? Porque meio que borrou mesmo, né? Foi mais pra fora. Mas depois a gente vai fazer o acabamento aqui e vai ficar mais legal. Agora eu vou pegar essa sombra rosa. Gente, ela é linda demais. É um rosa, assim, mais escuro. Vou usar o próprio pincel que vem na paleta e vou aplicar aqui no meio da minha pálpebra. Olha só como é pigmentada. É linda, linda, linda. Ele é um rosa meio roxo, meio vinho. É lindo demais. E tem esses brilhos que dão um realce. Eu amo sombra, assim, com brilho. E vou até o inicinho do olho, mas depois eu vou dar uma iluminada aqui com outra sombra. Não vai ficar assim. Mesma coisa do outro lado. Quando aplica com o pincel, cai bastante sombra aqui, ó. Mas depois é só varrer com um pincel maior. Mas, geralmente, quando aplica com o dedo e vai, tipo, apertando, não cai tanta sombra assim. Ó, aí eu venho aqui com o pincel. Tiro esse excesso que caiu. Aí, agora, eu pego esse pincel aqui, ó, que é menorzinho. E vou vir com essa sombra aqui, que é um tom de beige brilhoso lindo demais. E vou aplicar aqui no cantinho do olho. Ele vai fazer um tom meio que de rosa mais claro. Porque vai misturar junto com esse outro tom de rosa aqui. E vou puxando aqui pra dentro. Aí eu volto com o pincel que tava com a sombra rosa mais escura. E vou criando esse esfumado, esse degradê aqui entre as duas sombras. Aí eu venho com o pincelzinho que eu esfumei, a sombra marrom. E vou esfumando aqui as bordas dessa sombra rosa. Pra não ficar muito marcado, sabe? Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que é um iluminador mais beijizinho. Vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Ai, é lindo demais, gente. Aí eu vou pegar essa sombra preta. Gente, veio um pincel nessa paleta que é perfeito pra fazer delineado com a sombra. Só que eu não tô achando ele aqui no momento. Aí eu vou pegar com esse outro pincelzinho aqui. E vou aplicar aqui rente aos meus cílios. Essa sombra preta, ela tem alguma coisa que é interessante. Ela não esfarela. Então fica perfeita pra fazer esse tipo de coisa assim, sabe? Delineado. Azul também é assim. Você consegue fazer o delineado perfeito e ela não esfarela. Não fica, sabe? Difícil de fazer. Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu capricho mais assim nos olhos. Que é pegar o pó. Vou usar esse pó que dá a Vult. Não é recebido. É um pó que eu tenho aqui mesmo. Vou aplicar aqui. Pra cobrir tudo aquilo que ainda tiver aqui de resto de produto, sabe? Que foi caindo. Vou espalhando o restante com um pincel de pó. Ó, olhando assim fica meio branco. Mas aí depois a gente vai espalhando. Aqui no cantinho do olho, ainda eu tô achando que tá meio pesado o olhar. Quando tá de lado, aparece o iluminado que eu fiz. Mas quando tá reto, parece que ainda tá muito rosa. Eu vou pegar então... Vou pegar um outro produto que eu tenho aqui. Vou pegar esse iluminador da Duda Fernandes. Que ele é mais claro. E vou aplicar aqui no cantinho. Pra ver se dá uma iluminada a mais. Tô pegando aqui esse pó e vou aplicando aqui também. Porque eu acho que acabou caindo excesso de sombra marrom, sabe? Que assim... Agora eu vou pegar esse mesmo marrom. Com um pincelzinho pequenininho e vou aplicando aqui. Bem de leve. Mais assim no meio pro final do olho. E agora eu vou pegar essa máscara de cílios. Que é a Monsieur Beak. Também da coleção da Kiara com a Lancome. Gente, vocês vão ver como essa máscara é poderosa. Uma camada só e ela já transforma os cílios. Olha só. Gente, sério. Parece que eu coloquei postiço. Dá volume e alonga muito. Eu fico chocada. O aplicador dela é assim, ó. Bem gordinho. Essa maquiagem aqui que eu fiz, gente. Vocês podem trocar essa sombra rosa por qualquer outra sombra que vocês tenham aí. Que vocês gostam, sabe? Uma cor que vocês gostam. Um dourado, um tom de bege, um tom de azul, enfim. Ó, ficou assim. Eu poderia até aplicar mais camadas. Mas eu acho que uma assim já é o suficiente. Depois eu fui só pegando o restante que ficou no pincel mesmo e fui aplicando. Mas praticamente foi uma só. E olhem esse efeito. Aí agora eu vou pegar este blush. Que foi um recebido também da marca Laura Mercier. Gente, esses recebidos estão muito chiques. Fala sério. Tá muito chique isso aqui. Então, assim, só tem um produto maravilhoso aqui. Aí eu vou usar esse blush. Então, ele é a cor Ginger. Ele é um tom de pêssego mais clarinho. Quase que ficou claro demais pra mim. Mas ainda assim deu pra usar. Uh, agora eu carreguei muito. Eu ia falar assim que precisa aplicar um pouco mais pra ele dar certo pra mim. Mas acabei caprichando demais. Ai, gente. Ele é um tom muito bonito. E ele é bem opaco. O outro blush que eu tinha aqui, que na verdade é um bronze, ele tem brilhos. Então, eu não tinha nenhum outro blush aqui que fosse opaco. Sem brilho nenhum, sabe? Funcionou super aqui pra mim. Depois eu venho com um pincel de pó pra ajudar a suavizar e esfumar melhor. Ai, mas é muito lindo, gente. Aí agora eu vou vir com o contorno do rosto. Que é o contorno da paleta que eu falei pra vocês. Esse daqui. Que foi o primeiro marrom que a gente usou. Ele deu super certo pra mim como contorno. Uh, foi muito... Socorro, peraí. Tô com a mãozinha nervosa aqui, gente. Essa tá sendo uma pele mais caprichada, mais elaborada, né? Um pouco mais carregada do que o normal. Até porque os olhos estão mais carregados. Nessa aqui seria uma make que eu usaria pra um evento mais à noite mesmo. Gente, por isso que eu falo que é muito bom, assim, a gente aprender a se maquiar, a gente ter autonomia. Porque, por exemplo, essa maquiagem aqui eu realmente usaria, assim, pra um evento à noite. Pra uma festa, um casamento, sei lá, alguma coisa assim. É, uma formatura. Foi super fácil de fazer. Eu nem usei cílios postiços. Até poderia colocar pra dar uma incrementada a mais. Mas, assim, ficou uma maquiagem bonita, elegante. Eu posso trocar esse tom de rosa, né, por alguma outra sombra. E como é bom, né, ter essa autonomia. Porque a gente ganha tempo, a gente economiza. A gente consegue fazer aquela maquiagem que tem a ver com a nossa personalidade. Que tem a ver, de fato, com quem a gente é. Com aquilo que a gente gosta, né. A gente vai fazendo do nosso jeitinho. Então, é algo que eu gosto muito, sabe. Assim, o fato de eu ter aprendido a me maquiar é algo que... Que eu vejo que faz muita diferença na minha vida, sabe. E, assim, eu aprendi sozinha, né. Assistindo vídeos aqui no YouTube. Então, você aí também consegue. Gente, eu não sabia me maquiar. Muitas pessoas falam, ah, é dom. É, eu não tenho dom, eu não consigo. Mas não é, gente. Eu realmente não sabia. Eu não tinha dom nenhum com maquiagem, assim. Eu só gostava mesmo. Mas eu não sabia esfumar. Não sabia combinar as coisas. Então, tudo é na prática mesmo. Que agora eu tô com vontade de fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou pegar esse tom. Eu posso atrapalhar toda a maquiagem. Mas vou tentar. Vou pegar esse tom de prata aqui. Que é tipo um glitter mesmo. E vou aplicar um pouquinho aqui no cantinho dos olhos. A gente não vai dar certo. Porque ele é tipo glitter mesmo. E eu acho que não vai combinar aqui. Pera aí, eu tô com medo de... Não, gente. Cancela. Cancela o que eu falei. Tô tentando tirar aqui. Prata tá muito forte, assim, pro tom aqui da sombra, sabe? Acho que não vai dar certo. Depois eu faço por outra maquiagem usando esse tom de prata. Porque eu tô curiosa pra usar ele, assim, sabe? Em alguma make. Pra iluminar, eu vou usar esse tom aqui. Que é um tom perolado, champanhe. Bem bonito. Batom, eu vou usar esse aqui. Que foi um recebido também da Laura Mercier. Que é um tom bem parecido com o blush. A cor se chama Nude Delicate. É um tom de pêssego meio rosinha. Que eu acho que vai combinar com essa maquiagem. Talvez fique demais, né? Pera aí. Gente, eu não gostei muito desse batom. Eu acho que ficou muito rosa, sabe? A sombra já tá rosa. O batom ficou muito rosa. Mas tá aí, né? Pra vocês verem. Ele é lindo. Mas eu usaria, tipo, com uma make mais básica aqui em cima, sabe? Eu vou trocar e já volto. Pera aí. Voltei. Apliquei esse gloss aqui. Que é a cor Summer. Da Make More. Acaba que ele é um recebido também. Só que tem mais tempo que eu recebi ele. É da Make More. A mesma marca do hidratante que eu usei bem no comecinho do vídeo. Ele é um tonzinho, assim, de laranjinha. Eu apliquei bem pouquinho. E fica meio cor da boca. Cor da pele. Meio bege. Eu prefiro. Acho que combinou mais. E eu amo gloss, né, gente? Então, acaba que eu me sinto melhor também. Eu tô amando gloss ultimamente. Ah, e aí tenho aqui esta bruma da Bruna Malheiros. Bruma da Bruna Malheiros. Essa não foi recebida. Eu comprei porque eu queria uma bruma fixadora nova. E aí eu comprei essa pra testar. E eu ainda não testei. Então vou usar com vocês aqui nesse vídeo. Obviamente eu não vou conseguir ver o resultado mesmo dela, né? Porque eu precisaria de horas pra ver se a maquiagem iria durar mesmo. Mas vou aplicar aqui. Nossa! É uma chuva, gente! O spray dela é muito potente. Socorro! Eu deveria ter aplicado até mais de longe. Nossa, peraí. Deixa eu esperar secar. Enquanto a make seca, eu vou secar também o meu cabelo. Arruma ele aqui bem bonito. E já volto. Voltei. Sequei o cabelo. Desencolhi. A maquiagem já secou também. E antes de falar quais foram os produtos favoritos desses que eu testei aqui, fiquem aí com os detalhes da make. Vamos lá então. Gente, sério, eu acho que fica difícil dizer. Ai, quais os meus favoritos? Eu sou péssima pra escolher poucas coisas, assim. Porque gostei praticamente de tudo, de verdade, assim. De todos os produtos que eu usei aqui, não teve nenhum que eu falei Nossa, me decepcionou. Não deu certo. Enfim, tudo deu muito certo pra mim. Gostei demais. Mas vamos lá pro top 3, né. Os primers e hidratantes, eu nem vou incluir eles no top porque eu realmente não sei, assim. Eu preciso testar mais a longo prazo. E no decorrer até dos vlogs, eu posso contar pra vocês, né. Depois que eu testar mais vezes, que eu ver de fato o resultado, assim, a longo prazo e também por depois de horas, né, na minha pele. Aí eu posso contar pra vocês com mais detalhes. Então eu nem vou incluir eles nesse top porque eu realmente não sei ao certo. E é um top 3, assim, não tem ordem correta, tipo, ah, o primeiro do topo, não. Vai a ordem aleatória mesmo. E na verdade ficou um top 4. Acabei de ver que ficou um top 4, mas enfim. Vamos lá. A paleta. Sério, gente, não tem como, assim. Por que que eu amei tanto essa paleta? Primeiro pela qualidade, realmente, assim, as sombras são muito pigmentadas, muito fáceis de esfumar. E cada sombra tem a sua particularidade. Por exemplo, o contorno, ele é mais macio, mais fácil de esfumar. Já essas sombras, tipo, a azul, a prata, elas têm uma textura mais, tipo, mais durinha que você consegue fazer um delineado. Essa sombra preta é super pigmentada, ela não esfarela, ela não é tão macia, ela é mais, assim, tipo, você consegue aplicar com precisão pra fazer, tipo, esse esfumadinho que eu fiz. Segunda coisa, além da qualidade, né, assim, das sombras, da pigmentação e tudo mais, é que eu amei as cores. Não são cores que eu costumo usar sempre, mas me fez sair da minha zona de conforto e eu achei a combinação também muito bonita. Porque tem tons mais frios, mas também tem uns tons mais quentes, tem esse rosa e todas as sombras combinam muito bem entre si. Então essa paleta aqui, com certeza, vocês vão ver usando demais, porque eu tô muito apaixonada. E aí, não tinha como não falar também dessa máscara de cílios, porque, de verdade, assim, eu acho que é uma das melhores máscaras que eu já usei. Eu fiquei chocada. A primeira vez que eu usei, geralmente máscara de cílios, quando você usa a primeira vez, ela não fica tão boa. E essa daqui, não, gente. A primeira vez que eu usei, a primeira camada, tudo, já ficou perfeita. Aquele efeito, assim, tipo, cílios postiços, sabe? Não, eu amei. Claro que se eu aplicar mais camadas, vai ficar mais volumoso, mais longo ainda. Mas, assim, de verdade, me surpreendeu muito essa máscara. E aí, os outros dois produtos foram esse blush, que eu achei ele muito fácil de espalhar, de esfumar, assim. É uma cor maravilhosa, uma cor que eu amo, né? É um tom de pêssego, ele ficou um tom mais quente. Então, deu certo pra mim. E eu tava precisando muito de um blush sem brilho, né? Assim, mais opaco mesmo, pra dar aquele efeito mais natural. Só tô corada mesmo, sabe? E eu amei. Com certeza vou usar muito. Vocês vão me ver usando muito, muito mesmo. E a base. Eu amei essa base. Eu achei que ela tem uma cobertura muito bonita. Tom dela também deu muito certo com a minha pele. É muito difícil encontrar um subtom, base com subtom, que dê certo pra mim. E essa daqui encaixou certinho. E a própria qualidade mesmo da base eu achei muito boa. Já usei ela outras vezes. E ela durou muito bem na minha pele. Ficou com um efeito bonito com o passar das horas. Então, ela entra aqui nesse top 3, que no final das contas foi um top 4, né, gente? Que recebidos foram esses, né, gente? Essa make com recebidos foi só, assim, produtos maravilhosos. Só recebidos chiques. E eu amei tudo. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram. Se vocês se inspiraram aí nessa maquiagem. Se vocês já querem fazer uma make rosinha, meio vinho, meio marrom. Me contem aqui nos comentários tudo. E me contem também se vocês querem mais vídeos nesse estilo de make com recebidos, make pra iniciantes. Enfim, me contem tudo aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!